Não deixa minha breja esquentar aí, hein, meu? Meu negócio fosse o Copa Stanley, né, cara? Põe aí, senão moio. Fala, time, tudo certo com vocês? Hoje é estreia num quadro novo aqui no canal, o MachoCast. Eita! E nesse primeiro episódio temos uma presença ilustre por aqui que vai sentar ao meu lado, que inclusive, recentemente, foi entrevistado por ninguém mais, ninguém menos do que Marília, Gabi e Gabriela. É isso mesmo, é isso mesmo, põe na tela a produção. Eu não suporto. Com certeza esses tênis grandes aí, né, meu? Nada a ver, coisa feia, chamam de sneaker, né? Eu adoro. O sapatênis classiqueira, né, meu? Coloca uma polo listrada junto aqui, tô pronto pro abate. Uma honra a gente ter por aqui, te receber por aqui, Osvaldo, usuário de sapatênis. Seja bem-vindo, cara. Opa, tudo bom, meu? Tudo bom, pessoal? Que lugar topzeira, né, esse queijê macho moda. Muito obrigado, Osvaldo, mas bora começar o bate-papo, né? Todo mundo curioso pra conhecer um pouco mais sobre você. Me conta por aí, você veio de sapatênis mesmo? É isso? Sapatênis, sapatênis mesmo. Ah, vim, né, meu? Ocasião especial aqui, a gente tem que se arrumar, né? Tem que se arrumar. Legal demais, cara, legal demais, Osvaldo, mas eu poderia te dar umas dicas, né, pra você substituir, né, Timê? O sapatênis aí no dia-a-dia, pô, tem tênis casual, tem sapato casual, tem bota que é muito legal também. Enfim, o que você acha, Osvaldo? Sair daqui com outras ideias pra usar aí na sua rotina, hein? Ah, tá tirando, né, colorau? O pai tá on, meu, pai tá on. Camisa polo listrada, calça apertadinha, sapatênis raiz, que é mais o quê? Certo, não, não, tá tranquilo, Osvaldo, tá tranquilo, tá tranquilo, já vi que vai ser difícil de convencer, né? Mas enfim, vamos começar por aqui, me conta, me conta, todo mundo curioso pra saber quais lugares você frequenta, o que você faz pra se divertir, né? Onde você vai, Osvaldo, pra ter um momento de lazer? Conta aí pra gente. Ah, e é uma pergunta meio óbvia, né, meu? Sextou, sabadou, é baladinha topzera. Ah, entendi, cara, entendi. Mas me conta por aí, então, vai, vamos falar de roupa, vamos falar de visual, como é que você se veste pra nessas baladas por aí, como é que você dá uma diferenciada no estilo, hein, Osvaldo? Conta aí. Ah, de lei, né, meu? Baladinha topzera tem que representar. Esse beijinho aqui é mais pro dia a dia, né, meu? Mas tem um sapatênis preto que eu uso pra sair, olha, pra balada você vai de sapatênis então também, é isso, é isso? Claro, meu, claro. Entendi, não, vamos lá, vamos lá então. E perfume, Osvaldo? Você curte perfume, cara? Eu vi que tá um cheiro bem forte por aqui, né? Inclusive, você deve ter borrifado bastante o seu perfumão aí, mas enfim, pra uma ocasião especial, pra você sair à noite, pra sair por aí, qual perfume você usa, cara? Ah, meu, tem que ser cheiroso, né? Em todo lugar assim, ó, modéstia à parte, eu tô cheiroso, eu tô perfumado. Vocês sabem, né? Vocês sabem, né, colorau? Quanto mais forte o perfume, melhor, né? Então, né, Osvaldo? Vai depender do lugar que você está indo, da ocasião, do clima, da roupa que você tá usando. Nem sempre uma bomba atômica, né, Timê? Vai ser mais indicado, vai ser mais adequado. Mas, qual que você tá usando hoje aí, hein? Não tá reconhecendo, não? Ó, silversente, né? Claro, meu. Esse é o meu cheiro, o meu cheiro. Ah, já deu pra sentir. Você usa silversente, então, em todo lugar. Cara, é isso, Osvaldo? Ah, não, né, meu? Também não é bagunçado assim, né, colorau? Não. Pra baladinha, topzera, tem que ser o mais pá, né? Ufa, não, menos mal, menos mal, Osvaldo. Então, você usa um diferente pra balada. É isso, o mais exclusivão mesmo, o mais especial. O que você usa? Bom milho, né, meu? Não tem outro mais topzera, pois é. É. Bom, bom, vamos lá, vamos lá. Chegando aqui, é o final do nosso bate-papo, né, Osvaldo. Eu esqueci de perguntar, no começo da nossa entrevista, mas onde é que você trabalha, né? Como que você trabalha? Me conta por aí um pouco dessa questão aí de área profissional, de carreira profissional do Osvaldo. Ah, puta pergunta redundante, né? Aqui é Faria Limer, né, meu? Mercado financeiro bombando, muito networking, né? Sabe como é. Entendi, Osvaldo. Verdade, verdade. Mas então é isso. Muito obrigado pela sua presença por aqui, pela apresentação ao time do Macho Modo. Tava todo mundo muito curioso, né? Pra conhecer um pouco mais da vida, da vida profissional, da vida pessoal, né? Das roupas, os perfumes que o Osvaldo usa, enfim. Espero te ver novamente, Osvaldo. A gente espera ver novamente. Você tá sempre aparecendo por aí nos conteúdos do Macho Modo a partir de agora. E, pô, quando eu receber algum sapatê de alguma marca, eu vou mandar pra você, tá bom? Já que você vai continuar usando por aí, né? A gente tentou, Tim, a gente tentou. Ah, com certeza, colorau, pode mandar sim, né? Eu não sou bobo nem nada. Eu aceito, claro. Puta presente, meu. Eu queria ver uns looks aí no Macho Modo, hein? Com sapatênis aqui, ó. Com sapatênis aí. Um shopping day comprando sapatênis. Meu sonho, meu sonho. Ah, com certeza, Osvaldo. Vai rolar, vai rolar. Um abraço aí, um beijo, né? Pra as garotas que acompanham aqui o canal, que viram a entrevista. Eu tô solteiro, né, meu? Pra quem quiser o contato, pode anotar no Zap, pode me chamar no Zap Zap aí, ó. Anota aí, é 1195234. Então é isso, Tim. Muito obrigado pela companhia de vocês nesse primeiro episódio do Macho Cast. Hoje recebendo Osvaldo, um usuário de sapatênis. Comentem por aqui. Quero sugestões de vocês quem deve ser o próximo convidado do Macho Cast. E valeu! E eu fui. Até o próximo episódio. Aguardem. Comenta por aí.